Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Wang Jorge e hoje estou aqui para fazermos uma análise exaustiva comparar os fenômenos, todos os fatores relacionados com os cursos de Economia, Contabilidade e Gestão. Afinal de contas, qual desses três cursos é o melhor curso? Qual desses três cursos é o mais difícil de admitir nele? Qual desses três cursos é o mais difícil de fazer? Qual desses três cursos é o melhor no mercado? Qual desses cursos é o melhor de tudo? Qual desses cursos dá mais dinheiro? Esta sempre é a melhor parte. Malta, eu espero que vocês estejam muito bem. Estou aqui hoje num dia de feriado. Nem feriado, isso é tolerância de ponto. O presidente News, neste caso concreto, vai tomar posse à presidência. Ou seja, ele vai substituir um presidente antigo que era ele. Neste caso concreto, ele volta a sentar na cadeira dele. Isso é muito bom porque ele nos ofereceu esse dia para relaxar um bocado, acompanhar a investidura. E o melhor de tudo isso, fazer alguns trabalhos extras, como por exemplo, gravar este vídeo. Este vídeo, muita gente solicitou porque lancei aquele vídeo de engenharia informática, eletro e eletrônica. E prometi que a falar disso, muita gente solicitou. Eu decidi aproveitar o dia de hoje, mas desta vez é de fazer com o meu telefone. Acredito que a qualidade não vai superar as vossas expectativas, mas o conteúdo que será partilhado aqui será de extrema importância. Então não perca isso porque este vídeo será muito importante. Enquanto o rol da vinheta, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, porque isto vai arder. Este ano é nosso, mano. Ninguém vai nos derrubar. Vamos a isso. Primeiro vamos imaginar um cenário de alguém que ganhou muito dinheiro. Sei lá, loteria, uma fortuna, por aí fora. E a pessoa decide investir esse dinheiro. Quer criar uma empresa de renome, uma empresa que vai ganhar o mercado, derrubar a concorrência e, acima de tudo, ser líder no mercado. Essa pessoa precisaria primeiro de alguém que pudesse analisar o mercado, fazer o estudo dos produtos, quanto deve investir e onde deve investir. Então, portanto, depois dessa pessoa estudar quanto deve investir, onde deve investir, qual é o valor que vai investir, depois de quanto tempo a empresa poderá recuperar o dinheiro investido e qual é o lucro que, supostamente, esta empresa poderá ganhar. Depois dessa fase, passa-se por uma outra fase, que é a contratação do pessoal de produção, vai trabalhar ali, mexer aquilo, mover as máquinas. Algumas pessoas vão pegar o produto para outro lado, outro produto para aqui. Algumas pessoas serão muito criativas, inventar, o que é, o que é, o que é, o que é. Depois a coisa é virar, dali entrar, pá, funcionar. Não termina por aí, porque essas operações todas vão gerar dinheiro. Então, muito dinheiro poderá entrar na empresa, assim como algum dinheiro terá que sair. Então, esse fluxo de entrada e descenda de dinheiro precisa ser controlado. É necessário contratar alguém que pode controlar o fluxo de entrada e descenda de dinheiro, quanto o dinheiro saiu, para onde saiu, como saiu, através de que métodos o dinheiro saiu. Será que alguém robou alguma coisa durante este processo ou não? E a empresa está a produzir tal como foi planificado ou as vendas não estão a ser muito fortes, assim. E depois disso, é necessário ter alguém que pode conseguir gerar todos esses processos. Aqueles trabalhadores que vão trabalhar com operações, a máquina ali, sei lá, o mecanismo de um lado para o outro, guindaste, carregar os produtos que serão trazidos na empresa, retirados. Alguns funcionários serão contratados, outros não contratados. Alguns que são mais fracos, nesse caso concreto, serão despedidos. O mundo funciona assim. É importante que tenha um profissional que pode controlar esse fluxo de operações, de logística, sei lá, do próprio estoque da empresa, as máquinas. Todo o funcionamento é necessário que haja alguém para poder controlar isso. Por isso que os cursos de economia, contabilidade e gestão, de alguma forma, relacionados. Com uma empresa, sem esses três profissionais, seria, neste caso concreto, um fracasso. Agora, curso de contabilidade, economia e gestão. Qual dos três cursos é o mais difícil, partindo do processo de preparação para a dimissão e ensino superior? Primeiro dizer que para entrar no ensino superior para a universidade, neste caso concreto, e fazer um desses três cursos, é necessário que a pessoa seja submetida no exame de admissão de matemática em português. E muito, porque estas áreas trabalham mais com cálculos. A pessoa tem que ter mais domínio em matemática em relação ao português. Deve conhecer português, sim, mas um pouco de domínio de português e muito domínio de matemática, a pessoa já consegue admitir. Por aí, 60% de matemática, 40% a português. Acredito que a estatística é basicamente essa. Então, indo para o exame de admissão e ensino superior, o curso de contabilidade e o curso de economia são os cursos mais difíceis para poder admitir, neste caso concreto. É com uma nota muito alta que alguém consegue admitir nesses dois cursos em relação ao curso de gestão. Por isso que muita gente tem optado por colocar gestão como curso de segunda opção. Economia e gestão têm sido primeira opção. Algumas pessoas colocam economia como sendo primeira opção, contabilidade segunda opção. Mas, com a experiência dos anos anteriores, pessoas que fazem isso, muitas delas perdem os dois cursos. Quando não conseguem entrar na economia, a pessoa acha que não teve nota suficiente nem para entrar na contabilidade. Entretanto, gestão, a nota não tem sido muito forte assim. Este cenário não será assim para sempre. Em algum momento, isso pode mudar. Os tempos variam. Depois do próximo ano, talvez, o cenário será totalmente diferente. Agora, entrando na universidade, esses três profissionais estudam quase mesmas cadeiras no primeiro ano. E na segunda metade do segundo ano, tipo primeiro semestre, estudam quase mesmas cadeiras. Depois desse período, cada curso vai se focando naquilo que são as cadeiras pertinentes para o determinado curso. Do ponto de vista da dificuldade, muita gente que faz contabilidade, economia e gestão, reclama muito nos primeiros anos com disciplinas relacionadas com finanças, matemática financeira e gestão financeira. Ou finanças 1, finanças 2, por aí fora. Essas disciplinas, dizem eles, que não que apresentam uma dificuldade tão forte quanto talvez algumas que as pessoas não choram muito. Entretanto, os docentes que dão essas cadeiras, particularmente na universidade de Eduardo Mondani, são gás muito maus, chatos, que, epá, para eles enfrentarem não é fácil. Então, dificultam um bocado as questões, a forma que eles tratam as matérias, talvez não seja assim tão interessante por parte dos alunos. Não sei porque o estudante acaba de sair do ensino médio, não está muito habituado com aquela pressão da universidade, mas os estudantes reclamam bastante com docentes que dão essas cadeiras. Depois dessa fase, eles passam por um processo de estágio, simulação empresarial e, em alguns desses casos, com sorte, certos estudantes conseguem emprego nas empresas onde estão a fazer o estágio. Terminam o curso, defendem quando já estão contratados naquela empresa e passaram por um processo de estágio. Nem todos, vai depender de cada curso e do impacto que aquele estudante que saiu da universidade da carteira para o estágio vai causar na empresa. Se o impacto for positivo, os stakeholders, o pessoal dos recursos humanos gostar do empenho daquele jovem que estava a estagiar, facilmente contratam o jovem e tem emprego. A coisa é muito interessante. Saímos da faculdade, agora é o mercado de emprego. Meu irmão, onde encontrar emprego? Ali, naquela empresa. Muitos querem jogar no banco, depois esses gajos já estão a fazer contabilidade, economia, gestão, só vão trabalhar no banco. Banco de Moçambique, em particular, é o emprego mais compensado por todo mundo. Vamos lá agora. Terminando o curso, quem tem mais facilidade de encontrar emprego? Será o economista? O gestor? O contabilista? Vamos analisar, primeiro, afinal de contas, o que faz um profissional de contabilidade? O que faz um profissional formado em economia? O que faz um profissional formado em gestão? Algumas pessoas confundem muito isso. Algumas pessoas nem sabem se fazendo contabilidade vão fazer no futuro. Nem sabem. Estudando economia, o que vão fazer no futuro? Nem sabem. Muito menos de gestão. Gestão até, algumas pessoas têm ideia. Mas de economia, pergunto jovens ali, depois de fazer o curso de economia, o que faz? Ah, pessoal, ganha muito dinheiro porque é economista. Ganha muito dinheiro porque é economista. Pergunta lá se quiser. A cada 10 pessoas que vão encontrar que querem concorrer em economia, pergunta o que faz um profissional que é formado em economia? Ou um economista? Não vão dizer nada. A cada 10 pessoas, talvez um pode dizer alguma coisa. 9 pessoas já, por caro, por caro, algumas pessoas vão dizer. Nem sei. Só sei que esse curso dá dinheiro. Epá. Vamos lá. Primeiro com contabilidade. O contabilista, ele trabalha com o controle do fluxo de caixa nas organizações de empresas. Quando falamos do fluxo de caixa, voltamos no cenário anterior, quando estávamos a iniciar o vídeo e que precisamos de alguém que pode controlar as vendas, as saídas, as entradas do dinheiro. Quanto dinheiro saiu? Quanto dinheiro entrou? Então, quanto dinheiro foi investido? Afinal de contas, quanto dinheiro era de esperar? Quanto dinheiro sumiu? Alguns até trabalham com o pensamento de salários. Cortam o salário de um trabalhador. Dá um salário a um trabalhador. Mas os cortes não dão culpa ao contabilista. O homem dos recursos humanos que controla as faltas lá envia um relatório de faltas. Esse pessoal, chamado Ibrahim Paulo Faltone, de AXXX. O sistema da empresa já define que essas pessoas devem ter um desconto de tal e te cortam o gajo. Ele não quer saber. Tem que prestar contas ao boss e, o pior de tudo, ao Estado. Porque eles têm obrigações de pagar certos valores ao Estado. Então, quem estudar contabilidade vai perceber muito bem lá à frente. Não quero falar aqui de obrigações, direitos, deveres. O que é que é que é aqui? Aqui é para comparar os cursos. Agora, este contabilista faz isso. Acho que é basicamente isso. Então, ele tem que saber muito bem fazer inventário, diário. Muito mais ainda, o balanço. Eles devem balançar débito e crédito. Partidas dobradas, por aí fora. Agora, o homem da economia, ele é muito diferente. Ele trabalha mais com o ambiente externo. Ele analisa o mercado. Analisa os concorrentes. As empresas. A economia do país. Ele senta. Diz que não. Agora, boss. Vamos investir. Mas, onde podemos investir? O setor de transporte apresenta um forte crescimento do ponto de vista XY. Se nós atacarmos a variável X e isolarmos o Y, podemos conseguir capitalizar este negócio e ganhar X mais Y tanto. A taxa interna de retorno será tanto. O playback será tanto. E, nesse caso concreto, os lucros serão tantos. Esse gajo é mau. Então, ele, nesse caso concreto, o economista, ele analisa os fatores externos, os fatores que podem impactar na empresa, assim como as altas taxas de juros que, em algum momento, afetam a economia da empresa. Entramos para o gestor. O gestor não é de comentar muito. Quase todo mundo sabe. O termo em si já diz um bocado do que a pessoa vai fazer. Que é gerir, que é, nesse caso concreto, controlar o fluxo das operações, analisar um bocado a logística, os produtos. Ele também faz o estudo das melhores técnicas que podem ser implementadas para que o negócio possa crescer. Ele também faz um bocado sobre os processos de motivação dos trabalhadores, porque para que a empresa possa produzir, é necessário que os trabalhadores sejam motivados. Ele pode ajudar um bocado na criação de novos negócios ou na otimização de certo produto que uma empresa faz. Na gestão, uma das coisas mais interessantes que estudam é o pirâmide de Maslow, que trabalha com as necessidades, necessidades fisiológicas, autoestima, relacionamento, por aí fora. Então, os gestores têm a capacidade de pegar o pirâmide de Maslow, pensarem que, do ponto de vista de necessidades, sei lá, fisiológicas, podemos criar, sei lá, um lanchonete aqui assim, vamos ganhar uma fonte de renda, vamos vender hambúrguer para os nossos próprios trabalhadores. O gestor também aproveita o pirâmide de Maslow para a motivação dos trabalhadores. Por exemplo, vamos oferecer refeição para os nossos trabalhadores. Eles vão se sentir mais confortáveis em casa. podemos oferecer, talvez, um seguro de saúde gratuito para os nossos trabalhadores. Imagina quem trabalha em uma empresa que dá seguros de saúde, sabe? Tanto que passar mal a empresa, vai custear essa necessidade aqui. Uma coisa muito interessante que aconteceu em uma das aulas de gestão, um estudante, do ponto de vista de relacionamento, podia procurar estabelecer uma relação entre o boss da empresa e alguns trabalhadores. assim cada vez mais vão se tornar mais amigos, facilmente o trabalhador poderá se sentir em casa, por mais que o salário seja baixo. Vai se sentir mais em casa e mais envolvido no trabalho, vai produzir muito bem. E um outro estudante que, por coincidência, era a chefe da turma, diz que não, eu tenho uma ideia excelente, professor. Para motivar os trabalhadores, na minha empresa, o gajo diz que, do ponto de vista de necessidade fisiológica, a sala de relacionamento, eu, na minha empresa, vou montar uma sala de sexo. O gajo não está nascendo que consiste essa sala. O trabalhador que se sentir um pouco frustrado, estressado, é só pegar as chaves na sala de sexo, já tem algumas pessoas lá preparadas para trabalhar o jogo, o gajo sai da sala bem relaxado, tranquilo e bem motivado e com energia suficiente para voltar a trabalhar. E ele acreditava que esta técnica puder, de certa forma, motivar os trabalhadores deles se tornariam a empresa dele uma empresa mais competitiva do mercado, porque nenhum trabalhador dele será estressado e com problemas mentais que possam impedir, de certa forma, a criatividade do trabalhador e problemas que possam perturbar, nesse caso concreto, a mente do trabalhador. Então, é muita coisa que o gestor faz numa empresa que é bastante importante e vale a pena aqui mencionar, por isso, alguns até acabam especializando-se numa área específica dentro de todo o curso. Então, eu acredito que depois disto, vocês já aprenderam muito bem sobre contabilidade, economia e gestão. Não há nenhuma dúvida, se sobrou dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou esclarecer. Nessas áreas, mano, eu sou bom. Agora, para acreditar que vocês estão a gostar desses vídeos, ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, não custa, pá. Só clicar nesse botão aí e motivar os gajos aqui à frente. Nós não queremos nada. Só clicar nesse botão aí, pá, aí a gente fica feliz. É que pensamos em outros conteúdos para publicar aí que vocês serem gajos-cabeças também. E agora, vale a pena não rir porque é um assunto muito delicado. É, afinal de contas, quem tem mais facilidade de encontrar emprego? O contabilista, desculpa começar com esse jogo. Há muita gente dizendo que agora todo mundo quer contabilidade, está cheio de profissionais de contabilidade. Isso, de certa forma, pode impactar negativamente no sucesso dessa área. Ou seja, muitos profissionais vão se formar e não terão emprego. Estrutivos técnicos estão a dar contabilidade. Privados estão a dar contabilidade. Públicos estão a dar contabilidade. E pessoas não param de procurar este curso. Então, dá a encher o mundo de contabilistas que nem vale a pena mensurar. Agora, será que isso pode causar a falta de emprego nesta área? Será que isso pode prejudicar, de certa forma, a qualidade dos profissionais nesta área? Será que isto pode fazer com que este profissional não seja mais valorizado no mercado? Será que é verdade isso? Eu creio que não, mano. Cada vez no mundo, agora, que estamos sentados aqui, há muitas empresas que estão a surgir. Muita gente está sentada, sei lá, numa sala de reuniões. Estão a montar um quadro como esse, técnicas de como montar empresas lucrativas. Como montar grandes negócios para isso tudo. Que está aqui no quadro funcionar é necessário um contabilista. Toda empresa precisa de um contabilista. Isso é lei. Se é uma empresa registrada, está bem posicionada, precisa de um contabilista. É por lei, não é por engano. E fora da lei, como vão trabalhar sem controlar as saídas e as entradas? Como é possível trabalhar sem controlar as entradas e as saídas? Talvez a tua empresa está a perder muito dinheiro. Você nem sequer percebe. Porque não tem um contabilista que analisa o fluxo. Não é possível uma empresa sobreviver sem um contabilista. Esse profissional é muito importante e sempre será importante no mundo. Nunca. Por mais que enxam contabilidade no mercado, nunca esta área vai sumir. É uma área com mais emprego neste mundo, dessas três. E digo isso sem nenhum problema. Pode pesquisar onde você quiser. Não vai competir com contabilista. Contabilistas têm emprego, mano. Isso não faz lá. Agora, se eu conheço um gajo, fez contabilidade, o gajo é um fracassado, mano. Não foi fracassado no mar, não é bom, não sabe nada de contabilidade. Se um gajo lhe dá um, sei lá, um problema, consegue resolver uma boa. Sei lá, consegue sempre que fazer lançamento, o balanço fecha. Um dos problemas mais complicados na contabilidade é conseguir fechar o balanço. Se o balanço, esse gajo é bom. Vão lhe pegar. Não há chance. Contabilistas são muito importantes. São solicitados em consultorias de contabilidade de diferentes tipos de empresas. Agora, depois do contabilista, segue o gestor. O gestor, ele tem um campo mais aberto. Por quê? Por ser gestão, pequenas empresas optam até por contratar um gestor para trabalhar com tudo que envolve a administração da empresa. Tanto recursos humanos, tanto gestão financeira, tanto um pouco daquilo que o contabilista puder fazer, o gestor faz. Um pouco do que o economista puder fazer, o gestor faz. O gestor faz muito mais. Quer gerir processos trabalhadores e muito mais dentro de uma empresa. Então, pega um gestor e o gestor pode conseguir ajudar a fazer tudo isso. Talvez aí vocês devam se perguntar por que eu digo que o contabilista tem mais emprego do que um gestor. Sendo que o gestor pode fazer um pouco mais de tudo isso e algumas empresas pequenas optam por contactar um gestor para fazer tudo. Então, era suposto que o gestor, se essa é a vantagem em relação ao economista e ao contabilista. Mas não é assim, o contabilista tem mais emprego, depois vê um gestor. Porque algumas empresas, imagina tu, tem muito dinheiro. Contrato de trabalhadores, contrato é isso, monta uma equipe. Depois chama um gajo que quiser sair da faculdade para ficar ali na tua cadeira, gerir teus trabalhadores, gerir seus bens. Toda cena o gajo pensar por ti. Se o gajo cometer uma fala, a empresa vai no lixo. Eu nem sei o que dizer, pá. É um pouco complicado alguém montar um business ou um gestor terminar o curso 2x3, leva a CV, vai para lá, entra, senta nessa cadeira, gera todos esses gajos. Quem é você para entrar logo, de repente, gerir o pessoal aqui? Saiu da cadeira, não sabe nada, não tem muita experiência. A faculdade, mano, há muita gente que está a ver esse vídeo, eu acredito, que já fez faculdade ou que está a fazer faculdade. Sabe muito bem que a faculdade só te dão teorias lá, a prática de verdade se encontra no mercado. Não sai da faculdade como jovem pronto para desafiar o mercado, não. Então, eu, aquele gajo, dono da EDM, dono não sei se de que, vai levar a tua cadeira a te contactar, tu, que está a terminar a gestão. Senta aqui, faz dinheiro, gera lá essa cena. Porque você aprendeu, sei lá, teorias de qualidade, aprovisionamento, logística. Pensa que essas teorias que você aprendeu são suficientes para você resolver problemas concretos. Pensa que aquelas teorias todas que você estudou são suficientes para pegar uma empresa, um sazol, assim, gerir aquela coisa. As teorias que você estudou, não sei se de malta, EDUARD DEMS, malta, HERIFYER, sei lá, quem é mais, tipo, aquele gajo é o Taylor, pai da administração moderna. Aquelas teorias são boas, são muito importantes, mas, vamos te colocar na cadeira, temos um problema aqui na empresa, precisa de ser resolvido, qual é que temos um fornecedor que trouxe alguns produtos, entre os produtos não estavam com uma boa qualidade, então, nós entregamos esse produto a X, depois de X, passaram por um processo KW, de reifinação, depois desse processo de refinação, os clientes já adquiriram a crédito, aqueles equipamentos todos, os stakeholders também foram notificados, através de uma outra componente formativa, a nossa agência, nesse caso concreto de comunicação, já relatou essa operação, que passou por isso, como podemos resolver isso? O que? Yeah, na faculdade não me ensinaram essa cena, não vai fazer nada, John, tem que ser um gajo, quem é formado e já trabalhou um bocado com um pouco dessas áreas, por isso que qualquer oportunidade que você tem de adquirir a experiência primeiro, vai dar certo, as empresas não critiquem quando dizem, nós queremos alguém que tenha 5 anos de experiência, 4 anos de experiência, nem todas, algumas querem estagiar-os, vão estagiar, vão ganhar experiência para concorrer naquela vaga que já exige alguém com 3 anos de experiência, 2 anos de experiência, por um gasto com a experiência, dá um problema, diz que não, calma, relaxem todos, dêem lá todos os documentos, quais analisem documentos, primeiro, este e este, mas este, vamos colocar ao lado, vamos trabalhar apenas com a variável X e YZ, na variável X, como depende de T, vamos desprezar T e vamos trabalhar com K, porque quem conta mais são stakeholders, os stakeholders não podem deixar de investir nesse projeto, agora, esse fornecedor, mais aquele, se trouxe um problema, podemos deixar ao lado, não é problema perder eles, há muitos outros que podem entrar na nova lista de fornecedores, temos que trabalhar com stakeholders e com clientes, um cliente satisfeito pode gerar mais receitas na nossa empresa, agora, já que a variável K é que será mais trabalhada, vamos primeiro relatar à agência de comunicação que, malta, o problema até se resolver aos poucos, por um gasto de experiência, não que sentou na faculdade, estudou aquelas teorias, um gasto de contabilidade, é possível sair sim da faculdade, enquanto sabe o básico da contabilidade, trabalha tranquilamente, com a experiência vai ficar muito mais forte e vai se fortificar, eu agora quero parabenizar o Paulo, que trabalhamos juntos numa consultoria de contabilidade na zona de Pandora, é um contabilista excelente, para ele prestava serviços a algumas empresas e gostaram, porque ele primeiro começou a trabalhar, ele recebia muito pouco, na medida que eles iam prestando serviços a algumas empresas, uma empresa grande, que era um cliente daquela empresa de consultoria onde trabalhava, notou que o gajo é bom, aquela empresa pegou, o gajo já está lá a trabalhar, e está se dar muito bem, acredito eu, caso queira um contato de Paulo para prestar-vos serviços, é só falarem comigo, vou dar o número de gajo, o gajo é um bom contabilista, o Samac também, acho que vai muito longe, o Milton, nesse caso concreto, Amandie, é um bom contabilista, fecha aquele curso de contabilidade, de auditoria no Skype, logo ganha emprego, uma empresa muito forte, KPMG, e está bem posicionado, o jovem é muito bom, quem quiser o contato do gajo, é falar comigo, eu vou dar o contato, esses gajos vão vos ajudar bastante, saímos para o curso de economia, que fica no terceiro lugar, vimos contabilidade, eu primeiro, segue gestão, e por fim, economia, porque eu digo que a economia fica no terceiro lugar, ou seja, tem menos vagas de economista em relação a contabilidade e gestão, economia, virou muito bem aqui, esse vídeo está a ser longo, mas está a ser muito útil, eu acredito que, se acham que há muita informação, vamos reduzir isto, mas eu acredito que é importante, porque depois disso, vocês não devem ter mais dúvida, quanto a esses três cursos, o economista trabalha com fatores externos, o que acontece é que muitas empresas não estão muito preocupadas com ambientes externos, numa fase, dependendo da dimensão, se preocupam com a carteira de clientes que eles têm, satisfazer aqueles clientes, vender para aqueles clientes, controlar o dinheiro que eles têm e gerirem bem os processos da empresa, então isso faz com que o economista não seja tão relevante, é difícil numa empresa média encontrar um economista, nem digo pequenas empresas, uma empresa média encontrar um economista é complicado, economistas trabalham em grandes empresas, bancos, ONGs, empresas públicas, empresas de grande porte mesmo, porque é importante saber como investir, quando investir, os fatores externos, controlar a taxa de juros, todos aqueles processos estão a ver com posicionamento estratégico de uma empresa, então eles trabalham em grandes empresas como essas, então agora, essa é a parte de emprego, não pensem que terminamos por aqui, vamos agora analisar quem ganha mais dinheiro, Johnny, o processo foi assim, contabilidade, gestão, economia, quanto a empregos, agora, quando até arrumaram, começamos de baixo para cima, os economistas têm mais dinheiro, em relação a esses dois aqui em cima, os gestores, é um bom gestor, tem mais dinheiro em relação a este aqui, o que acontece, isso não é tão linear, senão algumas pessoas devem estar a começar a criticar, tipo, eu conheço um contabilista, está ganhando mais que um economista, é normal, depende da empresa onde a pessoa está trabalhando, encontrar um contabilista da Vale, uma multinacional, não vai comparar com um economista qualquer, não há parâmetros de comparação, aquele contabilista deve ganhar muito mais, porque isso depende do posicionamento da empresa, mas agora, eu estou a falar, do ponto de vista de cargos que ocupam na empresa, um economista é muito valorizado, depende muito dele, para que todos esses outros fatores possam correr muito bem, agora, o gestor, nesse caso concreto, tem quem gera a empresa, trabalha com aquilo, um bom gestor, uma boa empresa, ganha mais do que um contabilista, numa empresa da mesma dimensão, ou seja, o gestor tem muito mais trabalho, e o economista, nem digo ainda, é pior ainda, o economista é o cabeça da coisa, né, ele, sabe, é a fonte, eu trabalhei com o economista, o gasto, analisa, Ibrahimu, nessa magia, essa ótica, não vale a pena investir, porque é uma empresa, comprar um caminhão para um trabalho, que estará em operação durante uns dois meses, não faz sentido, alugar um caminhão com uma dimensão muito grande, pode trazer mais resultados, e com aquele dinheiro, pegar-se uma parte e comprar, já um caminhão interno, então, vocês conseguem ver essa dimensão do economista, o economista é o cara louco, encontra um economista no banco, ele, epá, o gajo, analisa, conhece o valor de dinheiro, esse dinheiro daqui a dois anos, vai a valor muito menos do que vale agora, então, se comprarmos, pegarmos esse dinheiro, investir em uma coisa X, depois de um ano, enquanto o dinheiro está desvalorizado, pegar, isso é que vender, vamos ganhar muito mais dinheiro, as empresas crescem muito, com isso, então, o economista é o cabeça, é um gajo muito bom, eu quero acreditar que tenham percebido perfeitamente a diferença entre esses três cursos, e que vocês possam fazer a escola ótima para o vosso caso, todos esses cursos são excelentes, então, cabe a cada um escolher o que quer, eu mostrei aqui, as vantagens e desvantagens de cada curso, os benefícios, não benefícios, o que a pessoa pode trabalhar, o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer, eu, mano, já ajudei bastante, esta foi uma análise muito completa, mas do ponto de vista de salários, não se preocupem com isso, isso depende da empresa que você trabalha, se está em uma empresa bem posicionada, certamente vai receber muito mais, eu trabalhei em uma empresa de contabilidade, onde fazia a área de gestão de marketing, um pouco de informática, eu fazia apenas 3 horas de tempo, e recebia o dobro do valor que um contabilista recebia, estando ali das 7 às 17, enquanto eu só tinha que trabalhar 3 horas de tempo, só isso, o resto do tempo eu estava cuidando dos meus projetos, e muito mais ainda, dar aulas na turma dos revoltados, que é uma coisa que gosto bastante, então, eu falei com os bosses, que eu tenho que dar aulas na turma dos revoltados, sempre dou aulas lá, então, não posso estar aqui todo dia, então, eu tive que negociar com o boss, boss, eu dou aulas na turma dos revoltados, não posso estar aqui todo dia, então, eu vou fazer todas as minhas tarefas, estarei aqui só para negociar contigo, e gerir algumas contas, sentar no escritório para dizer, rapaz, aquele gasto de trabalho lá aqui, mas boa parte estou a cuidar dos outros projetos, e muito mais ainda, dar aulas na turma dos revoltados, e recebia o dobro do que um contabilista recebia, então, vai depender de cada empresa, e do tipo de profissional, mesmo os contabilistas da mesma empresa, pode encontrar um que recebe mais em relação ao outro, economista, gestor, já sempre assim, vai depender da categoria da pessoa, o conhecimento, domínio, e o quanto vale aquela pessoa, então, eu espero que depois desse curso, vocês saibam que curso escolher, quem está a fazer um desses três cursos, possa aprofundar cada vez mais os conceitos práticos e técnicos, porque o mercado está bastante competitivo, querem cada vez mais pessoas que sejam competentes para desafiar todos os problemas que o mercado apresenta, e tornar uma empresa muito competitiva, e acima de tudo, ganhar muito dinheiro, porque os bosses lá em cima só querem ganhar dinheiro, se você consegue procurar técnicas de melhorar processos, isto mais aquilo, e ajudar os bosses a ganharem dinheiro, você voa, vai muito longe, independente do curso, está a fazer gestão, contabilidade ou economia, foi bom estar convosco neste vídeo, inscrevam-se no canal, e até a próxima, tchau, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri